Mestre, o vento balançou meu barco Mestre, estou à beira de um naufrágio Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento Chego a crer que não estás me vendo Lembro que estás logo ali Na proa do meu barco a dormir Eu sei que não estou só E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Só porque estás comigo eu posso cantar Eu acredito que eu não vou não tragar Só porque estás comigo eu posso cantar Já tenho que esperar pra descansar Mas vou reagir pra amar Sim, eu posso cantar Mestre, vem me ajudar Eu conto contigo, Senhor Aleluia Eu sei que não estou só E já posso cantar E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Só porque estás comigo eu posso cantar Eu acredito que eu não vou não tragar Só porque estás comigo eu posso cantar Só porque estás comigo eu posso cantar E já posso cantar Só porque estás comigo eu posso cantar Quem é esse que ovela e milagres acontecem? Jesus, aleluia Senhor, o teu nome toda língua confessará Jesus, eu te adorarei O presente que Deus enviou pra nós Jesus, até o vento se cala pra ouvir Tua voz Hoje eu não posso falar Eu não posso falar Eu não vou naufragar Quem está no tecido da dormir eu posso falar Já tenho fé pra descansar As ondas giram pra andar Sim, eu posso falar Mestre, vem me ajudar Eu não posso falar Eu não vou naufragar 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 Eu não буду naufragar Eu não vou naufragar Eu não estou slide atas Obrigado.